Go, 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 go Boa, go, 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 go você já roubou, cê saiu que eu sarrei em Traveco, desculpa que eu encontro, cês tão mandado tranquilão, eu vou puxar o freestyle agora na aprovisação, cê tá ligado que eu já vou puxar e proceder, join e sarrei em Traveco, desculpa se eu sarrei em você, cê me desculpa, tava chapado, fazer o que eu tava chapado, sua bunda branca tava lá, mas eu ok, agora você tá querendo me gastar, eu não peguei nada de roupa, sua vacilão, eu gasto no freestyle, eu vou gastar nessa sessão, a minha cara é pra dentro, o seu papé escroto, eu tenho cara pra dentro, mas não tenho queixo torto, eu fico até pensando, neguinho, se a joelha, se a mosca pousou, soco na orelha, me faz o olho que cego, sua pensa pra mandar, eu chego no freestyle, eu vou gastar no improvisado, menor, tá ligado aqui no improvisado, minha cara é concha de feijão e seu queixo é um garfo de lado, seu queixo é torto, seu queixo é torto. Rapaziada, olha só, raciocina comigo, vocês tão usando o cara naquela pessoa, ó, raciocina comigo, olha, ele tem o queixo torto, aí eu fico pensando, esse cara deve tá meio morto, então eu vou contar outra história pra vocês, porque vocês tão ligado que aqui a minha vez, ele tem o queixo meio tortinho, só que quando ele era bem pequenininho, ele viu os padrinho mágico na TV, e falou, eu vou participar dessa porra, vocês podem crer, ninguém acreditou, sem pederastia, ele falou, eu tenho que alegrar minha família, hoje ele leva a família pra dinerxir, que ele é o queixinho, o queixar da maravilha. E aí, tá ligado seu escloto, se você abaixar, chegar o queixo pro lado, eu catuco o dedão e aí, tá ligado seu escloto, aí, 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 suave, 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 falou que o meu queixo é pro lado, seu Johnny, como é que é? Então por que que a sua cara Johnny está dando ré? Bagulho é muito forte, mal, com a cara aí pra dentro, já sabe que isso é fraco e não tem nenhum argumento, então, comigo cê não tenta, você é do chifrudo, abaixa, senão o seu tif bate na tenda, bagulho é muito sério, minha moral, eu vou chegar nesse provisão porque eu vou rimar no chaparral, você também virou super herói, puta que pariu, só que apagaram a luz, aí, mano, ninguém te viu, caraca, você é o sombra, a bagulha é muito sério, meu parceiro aqui é o rimo, não tinha sombra, eu vou fazer esse freestyle bom, cê sabe que você não vai agotar esse gol aqui nessa sessão, aí, na sessão, você é tão corno que você foi rejeitado pelo pastão, cê ia pular e não deixou, bagulho é muito doido, Johnny, o que que cê encarou, aí, na moral, é isso aí mesmo. O papo é o papo, né, calma, 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 vamos às considerações, FP, Johnny, Johnny, FP, mão pro alto, muito barulho, quem gostou mais da rima do FP, mão pro alto, barulho, quem gostou mais da rima do Johnny, Johnny, FP, Johnny, para a próxima.